Olha no espelho e vejo o meu olhar Ficando esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Óleo da janela e brilho das estrelas Vem tu a soprar, meu Deus me diga por favor Como posso sair? E a mãozinha pra cima cantando comigo assim, vai! Tu tá no meu peito a porta do mar Doce como o mel Vocês? Foi tão bom te encontrar Lindo demais! Tudo a dor E o quê? Tudo a dor do mar Doce como o mel Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Vem tua esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar E a mãozinha pra cima! Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor 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 E pra sempre vou te amar Só que eu vou te encontrar Só que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor 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 E pra sempre vou te amar Quem gostou? Não grite! E aí